Oi pessoal, olha quem está aqui, sou eu, eu mesmo, seu amigo de sempre, o Nando. Tudo bem com você? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, não é uma receita, é uma tag que já caiu de moda, todo mundo já fez, é do passado, mas eu sempre quis fazer. Então eu vou aproveitar essa data especial e vou fazer essa tag pra você, os 29 fatos sobre Nando Andrade. No dia 7 de dezembro, isso mesmo, nessa mesma data, nasceu esse menino lindo que te ama. Eu sou do signo de Sagittário, mas eu não entendo nada de signo, então esse negócio de ascendente, divergente, convergente, não sei nada. Se você sabe alguma coisa sobre o signo de Sagittário, comentem embaixo, que eu vou dar uma olhada pra ver se eu me encaixo ou não nessas características desse signo. Eu amo cozinhar e a primeira vez que eu tive experiência na cozinha sozinho praticamente foi quando eu tinha uns 7 anos, quando eu fiz um bolo com minha prima, sendo que foi eu que fiz e ela deu um auxílio. E não tinha leite líquido e eu acabei utilizando leite em pó, mas eu não misturei com água nem nada não, eu joguei o pó do leite lá e mexi, botou no forno e não ficou legal não, mas a experiência foi mágica, foi única. A comida que eu mais gosto é quiabada. Pra você que não sabe o que é quiabada, do que é feito quiabada, quiabada é feita com quiabo, com isso aqui. Fica uma gosminha, tipo gostosa, com carne seca, calabresa, nossa, fica muito gostoso. Um dia eu vou fazer aqui pro canal, ainda não tive a oportunidade, mas eu vou fazer. A fruta que eu mais amo, eu já fiz até uma torta com ela aqui, é o maracujá, nossa. Eu sou péssimo na dança, ou seja, nunca me convide pra dançar, porque até aquele forró dois pra lá, dois pra cá, eu vou pisar no seu pé. Eu amo viajar e se eu pudesse e o dinheiro desse, eu ia dar algumas voltas no mundo, mas infelizmente não posso. Eu tenho duas tatuagens e as duas foi o meu irmão mesmo que tatuou. Uma é aqui nas costas, que provavelmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês, que é o nome de minha mãe. E o outro, eu acho que eu não vou conseguir mostrar mesmo, é na panturrilha. Tem vários significados, superação, o símbolo pra espantar mal-olhado, é várias coisas. Eu mesmo que fiz. Eu vou fazer aqui uma cena sexy. Tá aqui. Eu odeio, odeio cortar o cabelo. E quando eu digo odeio, eu odeio mesmo. Teve uma vez que eu já chorei na hora de cortar o cabelo. Deve ter sido algum trauma da infância. Eu amo lugares frios. Infelizmente, eu não estou agora no meio do gelo, porque aqui em Manaus não neva. Na minha infância, eu desenhava muito, principalmente personagens do Dragon Ball Z, Pokémon. Aí depois eu comecei a desenhar, tipo, pessoas, aí deu uma parada. É, eu parei. Eu gosto muito de brinquedos, principalmente Pokémon, personagens do Mario, essas coisas. Eu sou fissurado, eu gosto muito, eu acho muito massa. O desenho que eu era fissurado quando pequeno e até hoje eu gosto é Pokémon. Uma coisa que eu odeio muito, dormir. Principalmente se alguém falar, tá na hora de dormir, eu acho que cria um bloqueio e que eu não consigo. Eu fico me coçando, eu fico agoniado, eu deito na cama. Gente, nossa. É, eu odeio dormir. E não é insônia, eu não gosto de dormir. Por mim, o dia tinha 24 horas. Eu amo receber abraço, eu acho que é uma forma de a gente demonstrar o quanto a gente gosta de uma outra pessoa. Eu não gosto muito de apertar a mão, não. Eu gosto de dar abraço. Então, quando você me vê na rua e quiser falar comigo, pode falar, Nãããã, do meu amigo. Eu tenho um pouco de dislexia. Às vezes, quando eu vou escrever o meu nome, eu paro no meio e vem um bloqueio, assim, sabe? É bem intenso. Eu odeio inveja, então nem vinha me dizer negócio de inveja branca, de inveja preta, inveja cinza. Não gosto. Eu já escapei da morte três vezes. Uma, quando eu era pequeno, que eu tive problema do rim. Eu não sei se eu ia morrer, né? Mas, é, tive um problema e ia fazer transplante e não precisou. Enfim, escapei da morte. Pra mim, eu escapei. Uma outra, que eu me afoguei na praia, quando eu tinha mais ou menos um oito, nove anos. Aí, depois, eu aprendi a nadar e me senti o cara. Fui fazer um mergulho lá na Chapada Diamantina, na Gruta da Pratinha. Me sentindo e quase ia morrendo. Já grande, viu? Isso foi há uns dois anos. Eu sou super calmo. Tô gravando, você não tá vendo, não? É cego, surdo, para de zoada. Foi brincadeira. Eu sou meio estressadinho. Eu criei o canal no YouTube por dois motivos. Primeiro, que foi a minha cunhada, que ficava me pedindo direto pra eu gravar as receitas que eu fazia pra mandar pra ela, pra ela aprender. E o outro motivo foi que eu sou muito tímido. E foi uma das formas que eu, sei lá, eu pensei assim, não. Se eu criar o canal, eu vou começar a falar com as pessoas. E eu vou perder a timidez. Mas eu ainda tô tímido. Eu ainda sou um pouco tímido. Eu espero que essa timidez vá embora. Quando criança, eu era muito, muito pidão. Mas era pidão extremo. Tipo, eu pedi alguma coisa pra você e você falava que não tinha. E eu ficava, mas eu telo. Aí você, mas eu não tenho, Fernanda. Mas eu telo. Mas eu não tenho, Fernanda. Mas eu telo. Mas eu telo. Mas eu telo. Mas eu telo. Ficava fazendo isso até a pessoa se estressar e me dar o que eu queria. Vou aproveitar e pedir logo aqui uma coisinha. Se inscreve no canal. Não esqueça de se inscrever no canal. E também de meter o dedo no like. Mete o dedo no like que vai me ajudar muito a divulgar o canal, ok? Eu tenho medo de morrer. Mas não é aquele medo de morrer de tipo, ai, eu vou entrar no avião, o avião vai cair. Não, é tipo, sinto uma dozinha no peito. Ai, meu coração, eu vou morrer. Tipo, eu não vou dormir porque senão eu vou morrer e não vou conseguir acordar. E tudo pra mim, eu vou morrer. Eu sou super sincero. Eu prefiro parar de falar com alguém por ter falado a verdade do que por ter falado alguma mentira. Eu gosto de fazer novos amigos e eu acho que foi esse um dos motivos pelo qual eu fiquei meio depressivo aqui. Porque logo no começo eu não conhecia quase ninguém e foi muito chato. Eu era um pestinha quando pequeno. Na verdade, pestinha não. Eu era um cão chupando limão. É sério. Eu era diabrado. Pra vocês terem noção, eu não me dava bem com minha vizinha. Quando a gente discutia, eu brigava. Isso quando eu tinha sete anos, viu? Eu não me julgue não. Eu tenho até vergonha de falar o que eu fazia. Tipo, eu vou dizer. Desculpa falar essas coisas, mas eu vou dizer. Tipo, eu vou até vir pra cá pro cantinho porque eu tô com vergonha. Eu, peraí. Quando a gente brigava, eu cagava na porta dela. É sério. Eu fazia isso. Gente, mas não me julguem, por favor. Não me julguem. A minha irmã limpava depois. Menor a gente não tinha isso, mas eu fazia. Então, comente aí embaixo a maior merda que você já fez. Peraí. Eu não tô falando merda, literalmente, que nem eu fiz, não. Falei, tipo, alguma coisa que você fez e que você fala assim. Meu Deus, por que eu fiz isso? Comente aí embaixo. A cor que eu mais gosto é o amarelo. E eu tenho três irmãs e um irmão. Minha mãe não brincou em serviço. O ângulo mudou um pouco porque eu estou gravando os 29 fatos. E eu estou fazendo também um bolo ao mesmo tempo. Eu vou fazer dois. Esse daqui é o de morango com chocolate. Também eu vou fazer um de maracujá. Eu acabei de receber um vídeo de uma das minhas irmãs me desejando um feliz aniversário. A coisa mais fofa com o meu sobrinho. Oi, Nando. Eu e a Yaga estamos aqui pra te desejar um feliz aniversário. Ele tá com o fuê na mão. Muitos anos de vida. Dizer que te amamos muito. Oh, meu Deus. Estamos ansiosos pra sua chegada. Eu já tive o cabelo vermelho. Isso mesmo, vermelho fogo. Imagina aí a cena horrível. O menino com a sobrancelha prita. Com o cabelo de vermelho tocando fogo. É, eu já fiz isso. Falar nisso é um desafio aí pra 2017. Se eu chegar a um milhão de inscritos em 2017, eu pinto o cabelo de vermelho. Ou da cor que vocês quiserem. Só faltam 997 mil inscritos pra eu completar essa missão. Tô brincando, tô brincando. Mas se eu chegar a 100 mil, acho que eu pinto. Eu pinto e fico uma semana com o cabelo vermelho. Vai que cola, né? É só você escolher um vídeo aí que você mais gosta do meu canal. Sai compartilhando. Pede pras pessoas se inscreverem. Faz isso. Hoje é meu aniversário. Me dê esse presente. Nunca te pedi nada. Mas eu te amo. Último fato sobre mim. Vou falar sobre a pessoa que eu mais amo. Que é um amor gigantesco. Até maior do que um amor próprio. Isso mesmo. Eu sei que devemos nos amar acima de qualquer coisa. Mas o amor que eu sinto por essa coisa linda aqui supera qualquer coisa. Mãe, eu te amo muito. Sou muito orgulhoso por ter você como minha mãe. A senhora é a melhor mãe do mundo. Obrigado por cada lágrima que a senhora já derramou. Cada suor. Te amo. E você que tá aí assistindo agora, não fique com o seu homem não, viu? Eu também te amo muito. Beijos. E até o próximo vídeo.